Música Funcionários que prestavam serviço de limpeza para o hospital João Lúcio e também para o hospital da criança foram demitidos e estão há sete meses sem salário. Hoje eles fizeram uma manifestação em frente à empresa no Aleixo para cobrar o pagamento. Sete meses sem salário. Essa é a situação desses trabalhadores que prestavam serviços para o sistema público de saúde do estado. Eles ficam falando que a Suzana não mandou dinheiro, ficam falando que a Cefaz, já tem outra empresa lá e nada de dinheiro, então nós queremos uma resposta, nós queremos receber. Todos esses funcionários prestavam serviço de limpeza no hospital João Lúcio e também no hospital da criança, o Joãozinho. Na madrugada de quinta para sexta eles foram mandados embora e agora estão aqui na frente da empresa para tentar receber sete meses de salários atrasados. Denúncias já foram feitas, só que até agora nada foi resolvido. Já fizemos duas denúncias, uma do Ministério Público do Trabalho, da Delegacia do Trabalho e nada foi feito até agora. Ninguém nos recebe, ninguém diz nada, estamos aqui a ver navio. O nome da empresa que contratou os funcionários é Pódium Empresarial LTDA. Nossa equipe tentou contato com a empresa, mas não tivemos resposta. Essa moça está grávida, mesmo assim foi mandada embora. Deu meia noite e todo mundo foi embora, mesmo grávida me mandaram embora. Queremos nosso dinheiro, queremos nosso dinheiro, queremos nosso dinheiro. Olha, nós tentamos um posicionamento da Secretaria de Saúde, mas infelizmente não tivemos resposta até o fechamento desta edição, assim como a empresa citada na reportagem. Agora a gente fala de eleição, a partir de hoje o Jornal em Tempo traz a agenda dos candidatos ao governo do Estado, com os principais compromissos para o dia seguinte. Veja agora como está a programação deles para esta terça-feira. O Wilson Lima, do PSC, concede entrevista a um portal de Manaus às 11 da manhã. Às 18h30, reúne com moradores na cidade Nova 1. Às 19h30, a reunião é com moradores no Monte Pascoal. E às 20h30, o candidato reúne com moradores no Aliança com Deus. Omar Aziz, do PSD, concede entrevista a uma rádio local às 8h da manhã. À tarde, o candidato participa de reuniões internas e grava o programa eleitoral. Davi Almeida, do PSB, visita fábricas do Polo Industrial de Manaus às 6h da manhã. Às 11h da manhã, concede entrevista a uma TV local. E às 4h40 da tarde, participa de caminhada no São José. O candidato Berg, da OGT, do PSOL, às 8h da manhã, reúne na sede do partido. E às 2h da tarde, participa de reunião no Novo Aleixo. As assessorias de Amazonino Mendes, do PDT, Sidney Cabral, do PSTU, e Lúcia Antoni, do PCdoB, não enviaram as agendas dos candidatos até o fechamento desta edição. Um estudante surdo vai representar o Amazonas no Parlamento Jovem Brasileiro. É um programa desenvolvido pela Câmara dos Deputados em Brasília. Ele é realizado todos os anos. Vai ser a primeira vez que um surdo defende um projeto de lei no evento. O estudante Rodrigo Braga é um exemplo de superação. Ele é surdo, mas a deficiência não o impediu de tantas vitórias na vida escolar. E foi assim que ele se tornou o representante do colégio no Parlamento Jovem Estadual. Um projeto que incentiva estudantes a vivenciarem a rotina dos parlamentares. E entre mais de 50 alunos, Rodrigo se destacou mais uma vez e foi escolhido para representar o Amazonas no Parlamento Nacional em Brasília. Poxa, um aluno surdo, está no meio dos melhores projetos da ALEAM e para a gente foi uma grande satisfação. O representante amazonense vai ao Congresso Nacional e levará com ele o projeto de lei que pode beneficiar deficientes auditivos na aprendizagem de outros idiomas, com a língua brasileira de sinais, a Libras. Eu como ser humano, como cidadão, eu quero ser valorizado, eu quero também ter esses direitos, essas oportunidades para melhorar a minha vida acadêmica, a minha vida profissional. É isso que ele fala no projeto dele. Rodrigo vai ser o primeiro surdo a defender um projeto no Parlamento Jovem Brasileiro. Esse ano foram selecionados 78 trabalhos e Rodrigo está na expectativa que seu projeto de lei seja aprovado. Eu quero mostrar que realmente no meu projeto, que os estudos possam aprender inglês, possam aprender espanhol, possam ser motivado a se profissionalizar. Então, às vezes, falta comunicação, isso é muito difícil. Às vezes, falta intérprete, falta um curso de capacitação para que possa isso acontecer. Façam cursos técnicos e, às vezes, não tem comunicação em Libras. Daqui a pouco, a expectativa para o jogo de hoje à noite entre Brasil e Holanda no vôlei. A gente volta já! 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 A gente volta já!